Fala minha gente bonita tudo bem aí seguinte hoje a gente vai falar sobre os tipos de conta que existem no instagram na verdade existem dois tipos de conta sendo que uma delas tem uma subdivisão trata-se da conta pessoal que aquela conta que a pessoa não vai usar o instagram para negócios ou com objetivos comerciais e a conta profissional que aí sim a pessoa ou a empresa vai usar o instagram com objetivos comerciais só que essa conta profissional ela é dividida em dois subtipos podemos dizer assim a conta comercial e a conta de criador de conteúdo e nesse vídeo a gente vai falar quando que a gente deve usar uma conta pessoal uma conta de criador de conteúdo ou uma conta comercial eu vou começar mostrando aqui na tela do meu celular como é que a gente encontra essas categorias ou seja como é que a gente muda de categoria se a gente achar no final do vídeo que não está na categoria certa para o nosso objetivo eu vou entrar aqui no meu instagram meu perfil e vou mostrar onde é que a gente encontra essas categorias todo perfil tem três risquinhos aqui no cantinho não importa se ele se você já é uma conta comercial criador de conteúdo o pessoal você vai clicar nesses três pontinhos e você vai clicar em configurações e dentro de configurações você vai encontrar a opção conta e aí aqui dentro de conta como a minha conta é uma conta profissional comercial eu posso mudar para a conta pessoal e eu posso mudar para a conta de criador de conteúdo eu vou entrar aqui no outro perfil que eu tenho que é uma conta pessoal tá que eu criei mas eu ainda deixei ele no pessoal e vou entrar igualmente em configurações conta e vou mostrar pra vocês ó essa conta como é uma conta pessoal só aparece a opção de mudar pra conta profissional e aí como é que eu faço eu clico aqui mudar para a conta profissional e vai aparecer as duas opções criador de conteúdo ou empresa e aí que a gente vai avaliar a primeira diferença entre essas duas contas criador de conteúdo e empresa e também a conta pessoal que é na categoria uma conta pessoal no instagram ela não vai ter categoria ou seja a gente não vai categorizar uma pessoa você tem uma conta pessoal ela pode ser pública ou pode ser privada ou seja uma conta privada só pode seguir você quem você deixar e uma conta pública qualquer pessoa pode vir seguir você direto então na conta pessoal não existem categorias mas quando a gente escolhe uma conta de criador de conteúdo a gente avalia o seguinte ó existem várias categorias que a gente pode escolher e essas categorias elas são mais amplas do que as categorias disponibilizadas para a conta comercial porque porque elas são profissões ligadas a uma pessoa essas são todas as categorias que a gente pode escolher de um criador de conteúdo mas vamos supor que ao invés de eu ter migrado a minha conta pessoal para uma conta de criador de conteúdo eu resolvi criar uma conta comercial então eu vou fazer o mesmo caminho eu vou encontrar mudar para a conta profissional só que agora vou selecionar empresa e ele chega aqui nessa área aonde ele vai tentar conectar a minha conta comercial com a minha fan page ou com a minha página do facebook eu posso não conectar agora mas todas as páginas que eu gerencio vão estar aqui nessa lista vou colocar não conectar agora e agora veja a diferença quando a gente criou a conta de criador de conteúdo tinha várias categorias mas agora eu não tenho mais agora eu tenho só produto ou serviço saúde beleza então assim as minhas categorias estão restritas e eu também não posso não exibir a minha categoria no meu perfil comercial entenderam a diferença mais categorias ligado a nome de pessoa quando a gente cria uma conta de criador de conteúdo menos categorias quando a gente cria uma conta comercial categorias restritas a empresas categorias restritas a um produto ou serviço e aí a gente dá um ok e iniciamos aqui a nossa conta comercial outra diferença as informações de contato numa conta comercial elas são obrigatórias então a gente tem que botar o endereço comercial a gente tem que colocar o nome o e mail tudo isso tem que estar colocado na conta de criador de conteúdo isso não é obrigatório pode colocar se quiser eu vou concluir aqui e pronto agora eu tenho uma conta comercial desse mesmo perfil no que tange a categoria a gente já viu as principais diferenças conta pessoal não tem conta criador de conteúdo são profissões mais ligadas a uma pessoa e conta comercial mais ligado a empresas ou produtos a segunda diferença além da categoria são os dados dos seguidores que a gente tem disponível numa conta de criador de conteúdo eu tenho um detalhamento maior sobre quantas pessoas começaram a me seguir quantas pessoas deixaram de me seguir e esse detalhamento pode ser visto logo após eu fazer um post agora na conta comercial esse detalhamento ou seja quantas pessoas começaram a me seguir quantas deixaram de me seguir ele é semanal então a gente só consegue ver depois que fechar uma semana aí na conta pessoal conta pessoal pessoal é boa numa conta pessoal você já não consegue ver nenhuma dessas informações você não sabe quantas pessoas te seguiram naquele período e quantas te seguiram naquele mesmo período outra diferença que eu acho bem interessante a gente falar aqui é o seguinte na conta pessoal você não tem quase nenhuma ferramenta no seu direct ou seja o direct é uma só enquanto nas contas profissionais criador de conteúdo ou comerciais você já tem a divisão em duas caixas uma caixa geral e uma caixa principal você pode marcar as mensagens que você quer ler depois então tem mais recursos agora na conta comercial você tem uma ferramenta que eu acho sensacional que são as respostas rápidas ou seja você pode fazer uma lista de respostas rápidas para mandar para as pessoas o que é isso eu posso ter um arquivo que eu acho que dá 20 respostas rápidas por exemplo eu sempre falo com a galera e a galera pede os meus links links de materiais educativos links de ebook então já deixo lá nas minhas mensagens esses links prontos porque aí quando alguém falar comigo a gente só clica lá envia para pessoa não precisa sair procurando o link isso é uma mão na roda por exemplo se você é um médico você quer deixar o telefone da sua clínica o endereço da sua clínica para enviar para alguém que pede o telefone é só você deixar lá nos respostas prontas já fiz aqui um vídeo de como usar essas respostas prontas no direct porém isso só está disponível para uma conta comercial na conta criador de conteúdo essa ferramenta não está disponível a terceira diferença que a gente pode elencar aqui é o acesso ao estúdio de criação do facebook esse estúdio de criação ele permite que contas profissionais ou seja criador de conteúdo ou contas comerciais façam o agendamento dos postes é um recurso ainda limitado tem ferramentas mais profissionais que não são do facebook mas é um recurso interessante que o criador de conteúdo ou quem tem uma conta comercial pode utilizar no instagram quem tem conta pessoal já não tem esse recurso disponível e o igtv regene sim porque andaram me perguntando e me dizendo inclusive afirmando que contas pessoais não estariam disponíveis a função de postar no igtv ea re foi investigar e eu descobri que sim os três tipos de conta seja profissional criador de conteúdo ou comercial e também a conta pessoal estão disponíveis para postar vídeos no igtv sim então nesse quesito de um empate em todas as contas e para vender regene qual será o melhor tipo de conta bom pra conta pessoal a gente quase não tem recurso pra venda porque o objetivo dessa conta não é profissional não é instagram para negócios agora numa conta criador de conteúdo e numa conta comercial a gente tem alguns recursos aí que ajudam a vender por exemplo na conta comercial hoje tá é possível a gente adicionar um catálogo de produtos sabe aquela bolsinha que a gente vê no instagram e vê as pessoas vendendo pois é aquilo é um recurso da conta comercial no instagram a conta criador de conteúdo por enquanto até a data que eu postei esse vídeo ainda não estava disponível essa ferramenta de catálogo de venda ou de link de site nesse perfil porém o instagram já avisou que em breve esse recurso pode vir a estar disponível também para os criadores de conteúdo vamos aguardar agora é anúncio bom aí é que o bicho pega se você é um produto que 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 você tem uma conta pessoal acho que algumas têm aí alguns recursos de anúncio não encontrei em todas algumas não têm mas outras têm aquele botãozinho para impulsionar porém a grande diferença é o seguinte numa conta de criador de conteúdo você tem uma restrição dos públicos para você fazer esses anúncios produtos sim numa conta comercial você tem mais possibilidade de criar públicos personalizados para os seus anúncios quando que é interessante ter uma conta pessoal quando você só vai usar o instagram para sua própria diversão se você não for usar para negócios aí vale a pena sua conta pessoal seja ela pública ou seja ela privada agora se você vai trabalhar com o instagram de forma profissional você tem que usar uma conta profissional e quando usar uma conta criador de conteúdo na minha visão uma conta criador de conteúdo vale a pena para aquelas pessoas que vão fazer publi post que vão fazer parcerias que vão vender os seus serviços mas que não fazem ainda anúncios no instagram porque se você fizer anúncio se você for vender os seus produtos no instagram a conta comercial ainda é a mais indicada então influenciadores podem sim utilizar a conta de criador de conteúdo agora se você é um cnpj se você já tem produtinhos para vender e você quer utilizar o instagram para venda e você vai criar tráfego pago através da sua conta da sua audiência no instagram é melhor que você utilize uma conta comercial valeu então espero que tenha sido útil esse vídeo se eu não falei alguma coisa me pergunta aqui nos comentários ou me conta também a sua experiência com a conta pessoal conta criador de conteúdo e a conta comercial no instagram valeu galera um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.